É lá que a gente vai ao vivo neste momento conversar com o repórter Pedro Marconi, que atualiza a situação de momento. Boa noite, Pedro. Explica pra gente qual que é a reivindicação da categoria. Boa noite, Manuela. Boa noite a todos. Os trabalhadores do Transporte Coletivo de Londrina cobram o pagamento da participação nos lucros das empresas. Referente ao ano passado, também uma diferença no Vale Alimentação, em torno de 300 reais. Esses valores deveriam ter sido depositados nas contas dos funcionários das duas empresas que operam o sistema aqui na cidade ontem, mas isso não aconteceu. A TCGL e a Londrina dizem que não tem dinheiro. E hoje, o transporte coletivo em Londrina amanheceu totalmente paralisado e assim continua. Aqui onde nós estamos, o terminal central, por exemplo, todos os dias mais de 80 mil pessoas passam por esse espaço. A situação de agora é vazio. Isso deve continuar amanhã, já que essa paralisação é por tempo indeterminado. Hoje, as pessoas não sentiram tanto essa greve por conta do feriado facultativo do Carnaval. O comércio não abriu por completo, mas amanhã esse panorama deve mudar e os passageiros vão enfrentar dificuldades, já que as lojas vão abrir normalmente já nas primeiras horas do dia. A CMTU, a companhia que faz a gestão do transporte na cidade, notificou as empresas para que os trabalhadores retornem ao trabalho imediatamente, mas isso, por enquanto, não surtiu efeito. As duas empresas também entraram na justiça com uma ação, pedindo, então, o retorno dos trabalhadores aos postos de trabalho, mas a justiça negou esses pedidos e agora as empresas vão tentar uma outra ofensiva por meio de mandados de segurança. E nos próximos dias deverão ter novidades em relação a isso. Manuela. Obrigada, Pedro, pelas suas informações. Então, atenção para você que nos acompanha de Londrina, já se prepare, porque amanhã o transporte coletivo não deve funcionar por lá. E aqui na capital, quem usou o transporte coletivo hoje já pagou um real a mais na tarifa. Mas nas cidades da região metropolitana, o reajuste só vai passar a valer a partir do dia 15 de março. O reajuste de 22% foi o maior dos últimos 10 anos. A tarifa, que custava R$ 4,50, passou a custar R$ 5,50, aumento que não agradou os usuários do transporte coletivo. Pesa bastante? Vai pesar bastante no desconto do salário, né? Que aumenta o salário, mas aumenta outras coisas também. Para se ter uma ideia, o preço da passagem em 10 anos mais do que dobrou em Curitiba. Foram ao todo 10 reajustes, que no acumulado representaram uma alta de 120%. Apesar dos aumentos, as empresas de ônibus não ficaram satisfeitas com o valor acordado. A Prefeitura e o Governo do Estado terão que cobrir um déficit de R$ 157 milhões durante 2022. A tarifa técnica está atualmente em R$ 6,36. E de acordo com a Urbis, esse valor deve chegar a R$ 7,20 até fevereiro do ano que vem. O biodiesel subiu nesse período 76%, o biodiesel 131% e os salários também 22%. Então, o aumento dos insumos e dos componentes tarifários subiu muito mais do que o repasse que foi dado agora, que é basicamente o INPC. Os usuários da região metropolitana também terão reajustes. A passagem passará de R$ 4,50 para R$ 4,75. Uma alta de 5,5%. Valor para quem pagar a tarifa com o cartão transporte. Quem pegar o ônibus em Curitiba e optar em pagar a passagem em dinheiro, pagará R$ 5,50. No caso da região metropolitana, o novo valor entrará em vigor no dia 15 de março. E a orientação é que o usuário faça o cartão transporte para ter direito aos descontos. Não dá mais para pagar em dinheiro? Não. O negócio é fazer o cartão e pagar menos. Já os usuários de Curitiba não terão direito a valores diferenciados. Para os usuários que ainda têm créditos no cartão transporte, o novo preço só valerá a partir da próxima recarga. Por enquanto, eu não percebi e não vou perceber tanto, né? Porque, na verdade, como a minha empresa recarrega todo mês, né? Então, mesmo tendo reajuste, vai ter um desconto ainda no salário maior, né? Em Curitiba, 11 linhas de ônibus que operam fora do horário de pico vão ter tarifa reduzida de R$ 4,50. O valor é válido das 9 às 11 da manhã e das 2 às 4 da tarde, mas apenas para pagamento com o cartão transporte. Tchau! 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 Tchau!